Olá, em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira, dia 14 de julho, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes da lei orçamentária para 2021. Já na sessão ordinária, que aconteceu antes da sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram duas proposições. Essas proposições são moções de congratulações. A primeira será enviada ao superintendente regional da Corsã, José Roberto Epstein, pelos serviços prestados à sociedade. O autor dessa proposição é o vereador Daniel Diniz. Já a segunda moção aprovada é para o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, pelo primeiro lugar no Enem de 2019, aqui no Rio Grande do Sul. O autor dessa proposição é o vereador Jorge Trindade, o Jorjão. Mais detalhes sobre essas proposições você pode acompanhar no site da Câmara, esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. 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 Tchau.